Aplausos Minha mãe falou que não é que eu perdi meu amor Eu perdi meu coração, vai ver se eu era bem chique Não, porque ela só tem doce Aplausos 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 Bela Vem só a minha terra Aço a minha pressão Estela Um. 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 Vamos jogar lá. Um. 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 E. Que bonito, não é? Você tem que arrumar e não vai ficar de cima. Vai de bom? 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 Vai lá! Vai de bom? Jocelyn, é isso aí, eu não vou dar bem. E aí, eu não vou assistir 78. 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 E aí, eu não vou assistir 78.